Aqui no programa A galera participa O brasileiro consome em média 62 litros de cerveja por ano Tomar uma cervejinha bom para colocar o papo em dia, dar aquela fugida, dar aquela correria do dia a dia Uma cerveja bem gelada é bem vinda Pelo clima quente que a gente tem na maior parte do Brasil e também pela companhia, por estar perto dos amigos É bom para tirar um pouco do calor e refrescar Agora, o que vem ganhando o gosto dos consumidores são as chamadas cervejas artesanais O brasileiro sempre está atrás de novidade, então a gente vai experimentando cerveja diferente, churros diferentes, atrás de novidade Cerveja artesanal hoje no Brasil vem crescendo muito a produção desse tipo de cerveja A gente percebe que antigamente era mais difícil você encontrar uma cerveja artesanal Uma cerveja artesanal, você tem um sabor diferenciado e você sente mais qualidade Então você consegue apreciar mais o sabor Nesta fábrica de cervejas artesanais, são fabricados sete tipos do produto Nós começamos com a cerveja mais leve, que é a Vit Beer, depois nós temos a cerveja Vais, que é uma cerveja de trigo Nós temos a cerveja Pilsen tradicional, depois nós temos estilos um pouco mais amargos São nesses equipamentos modernos que passam as diversas etapas da produção das cervejas Inicia-se pela moagem dos grãos, passa pela clarificação, fervura, resfriamento, chegando até aos conservantes, que são naturais Então basicamente a gente usa uma matéria-prima de excelente qualidade, matéria-prima, a maioria importada da Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Áustria e assim por diante A gente primordialmente vende para Cuiabá e região E aos poucos nós estamos indo um pouco para fora, então hoje a gente já tem de Rononópolis, já tem de Sinop, já tem de um pouco de Tangará, alguma coisa pequena Primavera do Leste já consegue atender também E o ritmo da produção segue a todo vapor, é que a fábrica se prepara para o St. Patrick's Day A festa do Shopping Verde, celebrada ao redor de todo o mundo, inspirada em São Patrício, padroeiro da Irlanda Acho que é uma festa que começou na Irlanda, para o padroeiro St. Patrick Já é a nossa segunda edição, nós fizemos o ano passado aqui na fábrica, uma festa que reuniu mais de mil pessoas E agora nós estamos indo para um lugar maior, que é no Centro de Eventos Pantanal A festa que está ganhando o mundo todo, e ela já entrou no calendário da louvada, ela é anual Para a festa, vale tudo, roupa e chapéu verdes, acessórios em tons de esmeralda e até o chope fica nessa cor A temática é toda verde, tem fantasia, tem gente fantasiada, a gente vai dar brindes para quem tiver fantasiado Então vá de verde que vai ser legal Apesar da data de comemoração de São Patrício ser 17 de março, em Cuiabá está marcada para o dia 18, no Centro de Eventos do Pantanal Vão ser mais de 7 horas de festa, e o evento terá uma estrutura para receber mais de 3.500 pessoas com 10 mil litros de cerveja A festa é no próximo sábado, estão acabando os ingressos, então quem não comprou, corre São mil lugares sentados, então tem lugar para a família sentar Não é espaço onde fica todo mundo apertado, tem espaço para todo mundo Esse ano a gente trouxe uma banda celta do Rio de Janeiro, que é a banda Café Irlanda, os caras são muito bons A programação começa às 17 horas e vai até 24 horas Vai ser muito legal, eu garanto para vocês, venham todos e corram para pegar o seu ingresso E aí E aí E aí